Uma carreta que tombou no município de Palmeiras do Tocantins, na divisa do estado do Tocantins com Maranhão, próximo ao município de Estreito, teve a carga saqueada por moradores da região. O caminhão que era da Mercedes-Benz 1634, modelo 210, com placa de São Paulo, transportava diversos produtos. O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva próximo a um desvio, onde o caminhão tombou e perdeu toda a carga depois que ela foi saqueada. O delegado doutor Tiago Daniel pediu para os moradores que estiverem com alguns produtos da carga, procurem a delegacia de Tocantinópolis, no Tocantins, para devolver, porque não pertence a vocês. Depois nós falamos de um país corrupto, nós acusamos os nossos políticos de ladrões, quando na verdade, sem permissão, sem autorização do motorista, está aí. Invadiram, desespero, isso não lhe pertence. Que a lei não vai trazer o futuro para você, daqui a pouco você traz, sofrendo as consequências e não sabe o motivo. Portanto, procure a delegacia para devolver os produtos, aqueles que sobraram. São imagens do Imperatriz Online, a notícia aí por Marjorie Sampaio, trazendo essas informações. É triste nós, brasileiros, cobrarmos os nossos políticos quando nós somos os primeiros a atacar, se aproveitar da desgraça alheia, porque aí foi uma desgraça. Uma desgraça para o motorista e para o dono da carga, para o dono do caminhão e a gente se aproveita para se dar bem. Lamentamos.